Olá, sou o parceiro Quintandói mostrando casa no Jardim Marajoara, em Santo André. Ampla casa, excelente padrão de acabamento. Estamos na sala, sala de jantar integrada à cozinha. O piso é em mármore. Cozinha com pi e bancadas em quartzo. Ao lado da cozinha, a área de serviço. Tanque e bancadas em pedra. Diversos armários planejados. Banheira de serviço. Pim e pedra com gabinete. Escada em madeira nobre. Sala de TV. Nesta sala, piso também em mármore. E um jardim. Subindo para o andar superior. Escada também em madeira nobre. Corredor de acesso aos quartos. Esse é o suíte 1. Banheiro da suíte. Banheiro da suíte. Banheiro. Closet da suíte 1. Closet da suíte 1. Bastante espaço de análise. Suíte 2. Já conta com armários planejados. O varalho da suíte 2 e do quarto 1. Continuação do closet. O banheiro. Armários planejados. Pia sobreposta. Chuveiro a gás. Suíte master. Sistema de TV embutida. Camarim. Closet da suíte. Banheiro da suíte master. Pia dupla. Pia dupla. Pia dupla. Pia dupla. E aqui acesso ao último piso e cobertura da casa. É uma área de lazer. Pia dupla. A cozinha. Segui. A cozinha. E... Mais um banheiro. A casa estará disponível no site da Quinto Andar Se você gostou, agende a sua visita online